E aí galera, beleza? Aqui Elias Coutinho e no vídeo de hoje eu estarei respondendo perguntas que foram feitas no Instagram. Isso mesmo, se você ainda não me segue no Instagram, siga-me, pois com frequência eu estou respondendo perguntas que foram feitas lá ou respondo às vezes lá mesmo ou posso fazer um vídeo aqui no YouTube sobre ela. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a pergunta, sobre a sugestão de vídeo da Amanda. Amanda, muito obrigado por participar do nosso quadro, certo? Amanda fez a seguinte sugestão. Como investir inicialmente na carreira profissional na área de música? Transformar em negócio. Amanda, esse aqui é um assunto muito importante que realmente é pouco falado nos dias atuais. Às vezes a gente trata a carreira musical como se só o ato em si de estudar o instrumento fosse resolver todas as questões. E a gente sabe que já há muito tempo que não funciona dessa forma. Hoje em dia o músico, além de focar na questão dos estudos do seu instrumento, ele precisa também focar na questão do business, da venda, do marketing, enfim. A gente tem que estar ligado justamente em todas essas coisas, certo? Então eu anotei aqui alguns pontos que eu considero importantes para que você possa analisar. O primeiro ponto é você ser o melhor que você puder. Isso pode parecer algo muito óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem que uma das questões mais importantes quando você fala de vender algo é você ter realmente um produto, um bom produto, ok? Ter um produto e ter um bom produto. Essas são questões muito importantes. Porque às vezes você não se olha como um produto. De certa forma, você é um produto, certo? Você é um produto no sentido de, ah, vou participar, por exemplo, de uma cerimônia de casamento, tocar num casamento. Você está dentro do pacote, né, que vai ser adquirido ali naquela situação e você vai fazer a música ambiente ou então vai fazer, por exemplo, a recepção da noiva, você vai participar do cortejo. Então você é um produto dentro daquela venda em si, certo? Dentro daquele evento. Então você precisa se imaginar como um produto e precisa imaginar que esse produto precisa ter muita qualidade. Então quando eu falo de ser o melhor possível, isso realmente é algo que você precisa cair em cima. Estudar muito para poder justamente oferecer para as pessoas o seu melhor. Então o primeiro de tudo é estudar. O segundo ponto é justamente você entender que as redes sociais, elas são campos de trabalho, certo? Eu vejo muitos músicos aí usando as redes sociais para debater vários assuntos que não são a música. É uma opção, certo? Eu pessoalmente enxergo as redes sociais como uma área de trabalho. Uma área onde eu vou publicar o meu material para que as pessoas que ou se interessam pelo Elias, digamos assim, professor ou pelo Elias Performance, possam estar tendo contato comigo. Então eu, no geral, tudo que eu posto, certo? Qualquer postagem que eu faço, eu sempre faço pensando na questão do business, certo? Na questão justamente do empreendedorismo. Você pode até pensar assim, Elias, mas não acaba sendo tudo muito relacionado a dinheiro ou algo assim? Na verdade é assim. Eu tenho certeza que você, que toca hoje, o seu objetivo, se é viver de música, você tem que pensar em coisas como essa, tá? A não ser que o seu caso seja aquele de tocar por diversão e tudo mais. Mas aí já é uma outra questão. Eu estou me referindo aqui a pessoas que querem viver de música, que querem transformar a música em um negócio. Então, pare de olhar para as redes sociais como um lugar, certo? Para diversão. Ah, vou postar aqui só besterol, só qualquer coisa. Não. Pense nas redes sociais como um lugar realmente onde você vai interagir com as pessoas. E aí entra o terceiro ponto. O terceiro ponto é você criar seguidores tentando entender o que eles gostam, agregando o gosto deles ao seu. Vou exemplificar no que eu faço sobre isso, ok? Eu, por exemplo, a minha vertente como músico é uma vertente mais música brasileira, jazz, certo? Eu faço uma mistura disso, é o que eu mais gosto de tocar. E eu sei que muitas pessoas que me seguem, uma grande massa inclusive, gostam muito de música pop. E se eu só tocasse, por exemplo, jazz e bossa, talvez as pessoas que gostam de pop não me seguiriam. Aí eu já acabo oferecendo para essas pessoas, por exemplo, o Elias Professor. Aquele que pode atender dúvidas, tanto faz se ele toca pop ou se ele toca jazz ou bossa, enfim. Não importa exatamente o que ele gosta, ele vai conseguir, digamos assim, encontrar na minha pessoa algo que ele venha a curtir. Então, nesse sentido, eu acabo tendo um público maior, um público mais abrangente, ok? Então, eu ofereço às pessoas coisas que estão, como eu falei, relacionadas ao que elas gostam e também está dentro daquilo que eu curto, tá? Então, é muito importante você entender qual o gosto do seu público e procurar, certo? Oferecer a eles o que eles gostam, mas ao mesmo tempo, esse é um conceito pessoal, tá? Procure, como eu falei, agregar. Porque se você só tenta satisfazer a vontade do público, isso é algo bom. Tem pessoas que até gostam disso, mas eu, pessoalmente, eu confesso que eu me sentiria muito infeliz em fazer só isso. Tipo assim, só o que as pessoas gostam e fazer aquilo que eu não gosto, certo? Então, eu gosto de juntar as duas coisas, oferecer o que as pessoas gostam, mas também oferecer coisas que estão no meu agrado e que eu sinto que vai transformar a vida das pessoas também. O quarto ponto é comunicar-se com o seu público. Isso pode parecer algo muito óbvio na questão do mundo que a gente vive hoje, das redes sociais. Mas, às vezes, as pessoas, os músicos, eles tratam uma rede só como um lugar de bater foto. Ah, vou bater uma foto no meu instrumento, vou bater a foto no meu setup, para que eu possa ter endosses de Y, Z. Só que o que acontece? As pessoas, elas querem se comunicar com você, elas querem se aproximar de você. E a forma de você fazer isso é justamente falar com elas, ou através de lives, ou até mesmo através das publicações. Quando você fizer as publicações, se comunique com o seu público, faça enquetes, pergunte a eles o que eles gostam, digamos assim, o que eles gostam, o que eles querem ouvir. E também pergunte, de repente, o que eles gostam na sua música, certo? Estar em comunicação com o público é justamente o que vai fazer com que o seu trabalho vá muito mais longe. Tem até uma questão que eu sempre enfatizo, que é o seguinte, há músicos que já enxergam o poder das redes no sentido de apoio de projetos. A pessoa, por exemplo, quer gravar um disco, vai numa plataforma como o Catarse, inclusive só lembrando, certo? A nossa campanha do Catarse, não esqueçam. Então, as pessoas, por exemplo, vão gravar um disco, aí buscam o Catarse, apoio coletivo para poder gravar o disco. Só que a pessoa nunca falou com ninguém na rede, certo? Nunca falou com ninguém. Do nada, ela chega na rede e diz, pessoal, eu tenho um disco para gravar e eu quero apoio de vocês. Aí a pessoa, ela estranha quando as pessoas não ajudam, quando elas não cooperam. Entenda o seguinte, se você não se comunica com as pessoas, você só aparece na frente delas num único momento para pedir, a pessoa não vai ajudar você. Ou seja, uma forma de você conseguir com que o seu negócio tenha apoio das pessoas, é justamente você interagir com elas, você ajudar elas. Aquela velha história da reciprocidade, você ajuda e você recebe ajuda. Então, essa questão de você se comunicar com o seu público, isso é muito importante, certo? Comunique-se com o seu público, ajude o seu público naquilo que eles buscam ajuda e com certeza você vai ser ajudado também em várias questões, ok? E uma questão que é muito importante, sobre os usuários do Instagram hoje, certo? Mas isso pode ser para qualquer outra rede que vier aparecer aí, para que o vídeo possa ter sentido até para outras pessoas em outros momentos, certo? Se você tem uma conta no Instagram privada, querido, querida, você é um artista, certo? Você é um músico e como eu falei, você é um produto. Então, como é que você quer ter seguidores? Como é que você quer ter visibilidade se a sua conta é privada? Se você é um artista... Ah, Elisa, mas você não gosta de mostrar a minha vida. Então, já está atuando em uma área meio estranha, né? Porque a música vai colocar você sempre em evidência, seja no palco, enfim, qualquer situação você vai estar em evidência, né? A música, ela faz isso. Então, é muito importante que você deixe a sua conta aberta para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho. É muito comum hoje, eu, por exemplo, eu vejo o nome de algum saxofonista ou de algum músico, a primeira coisa que eu faço, eu vou no Instagram buscar, se eu vejo que é privado, eu nem olho, eu nem quero seguir, certo? Eu nem dou bola. Agora, se é público, eu vou lá, analiso os vídeos, ah, se eu gostei, eu vou seguir, ok? Então, não deixe a sua conta privada em hipótese alguma. E o quinto ponto é investir em educação. Educação e também na área de pesquisa, de marketing, marketing digital, certo? É muito importante você estar atualizado. Meus queridos, uma coisa que eu acho um absurdo nos dias atuais é o seguinte. Eu sei que o acesso à informação melhorou muito, né? Tipo, a internet está aqui, eu estou aqui no YouTube falando com vocês e quando eu comecei a aprender saxofonista, não existia algo desse tipo, né? Se eu queria informação, eu tinha que viajar para outro estado, para outro país para conseguir informação com alguém. Então, hoje eu estou aqui, a gente se comunica assim. Só que um problema que esse meio de comunicação trouxe é que as pessoas esqueceram que elas precisam invertir. Beleza? O que é que é invertir? É tirar dinheiro do bolso, tá? Em muitos momentos na sua vida, você vai precisar tirar dinheiro do bolso para poder adquirir conhecimento. E você não pode achar isso estranho. E essa é uma questão que eu acho incrível ainda, como algumas pessoas, às vezes, por exemplo, vão procurar para ter aula, aí eu, de repente, falo um valor ou algo do tipo, a pessoa, nossa, você cobra isso, meu querido, é investimento. Você tem que entender que com uma hora de informação, com a aula comigo, você pode ter informações que eu demorei 3 anos, 4 anos, 5 anos, uma vida para poder compreender e você vai ter aí dentro de uma hora. Então, aprenda a investir. E eu estou dando aqui a situação do investimento, por exemplo, na educação, né? Que é investir em você, na sua música, certo? E também um outro exemplo que, às vezes, as pessoas não entendem é investimento também em outras áreas que não sejam a música. Um exemplo, você tem dificuldade, por exemplo, em escrever? Você precisa escrever para estar nas redes, você precisa colocar ali na publicação algo que as pessoas compreendam. Hoje, eu recebo, às vezes, mensagens que o português, digamos assim, foi embora há muito tempo. Então, você vai se comunicar com as pessoas, aí você coloca lá um texto e a pessoa, olha, nossa, a pessoa não sabe nem escrever. Então, quanto mais, o resto. Então, a pessoa não dá nem valor. Então, invista na sua educação, certo? Invista também em conhecimentos relacionados à internet, marketing. Hoje em dia tem muita coisa aí, por exemplo, tem curso de Facebook, hoje em dia tem curso de produção musical. Está tudo aí, meus queridos. Está tudo aí para você procurar e se qualificar. Uma outra coisa também nessa questão do invertimento, que é muito importante que os músicos não se ligam, é o seguinte. Todas as plataformas possuem formas de invertimento para as publicações. Um exemplo, você vai lá no Facebook, você tem como impulsionar as suas publicações, assim como no Instagram, e há também uma forma de divulgar, por exemplo, no YouTube. Você precisa entender que essas ferramentas, elas foram feitas, o Facebook, o Instagram, o YouTube ou qualquer outra rede, elas foram feitas para isso também, para que você possa alcançar pessoas através dela. Então, eu recomendo que você, por exemplo, vai, Elias, eu fiz uma gig hoje e eu recebi 150 reais nessa gig. Separe um dinheirinho desse trabalho, de repente ali 10% desse valor, e invista, certo? Nas redes, pegue uma publicação sua, impulsione ela. Essa publicação, ela vai chegar para pessoas que você nem tinha contato, e pessoas que nem conheciam o seu trabalho, que vão conhecer através daquele impulsionamento. Então, isso vale a pena. Isso vale a pena para quê, Elias? Lá na frente, quando você precisar lançar o seu disco, quando você precisar lançar um curso, quando você quiser, por exemplo, criar uma campanha de financiamento coletivo, para gravar um trabalho, para fazer uma viagem, para fazer uma turnê, para qualquer coisa, você tem seguidores, pessoas que estão conectadas com você. Então, meus queridos, é muito importante você entender que hoje, as redes sociais, reparem que eu falei, eu dei muitas dicas aqui, mas todas elas, no geral, eu direcionei para as redes, porque eu acredito que as redes sociais são justamente a maior ferramenta de marketing que nós temos na atualidade. Então, se nós músicos soubermos usar elas corretamente, todos nós teremos trabalho. Acaba acontecendo que nós não somos nem competidores, o mercado é tão grande, certo? Que todos nós vamos estar só engrandecendo o trabalho, estando aqui. Então, você que está vendo esse vídeo, enxergue as redes sociais como algo diferente e comece a trabalhar. Mas não esqueça da minha primeira dica, que é você se qualificar e ser o melhor possível. Então, é isso. Até a próxima. E aí, já ia fechar o vídeo? Não, não, não. Não esqueça de curtir, de comentar e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E caso você queira seu nome aparecendo aqui na tela ao lado, não esqueça de apoiar o nosso canal no Catarse. Estarei aguardando você na próxima dica. E aí, já viajou. E aí, já viajou. E aí Legenda por Sônia Ruberti